Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, eu não consigo entender como é que existem pessoas e políticos e que fazem parte de estruturas inclusive governamentais e tal que aceitem o uso e o consumo do crack, das drogas como um todo, do crack, da cocaína, do êxtase, do LSD e que isso tudo seja normal. Olha, a nossa juventude, ela está terrivelmente prejudicada, mas terrivelmente prejudicada. As escolas, na porta das escolas, tráfico de drogas é uma coisa impressionante. A sociedade como um todo tem que se alertar para isso, porque famílias estão sendo destruídas destruídas. E destruídas por quê? Porque os usuários de drogas que são seus filhos daqui a pouco até roubam, daqui a pouco matam para poder ter dinheiro para comprar droga que é um vício desgraçado e que está acabando com a juventude brasileira. E essa juventude de hoje é o Brasil de amanhã. Então, falta debate político, falta posicionamento dos pais, os pais estão se omitindo muito, educadores, professores, dirigentes, enfim, de instituições educacionais, todos têm que estar pensando e voltados para isso, que é o grande mal da humanidade hoje a droga. O grande mal da droga é que acaba atraindo todas essas mazelas que vêm com tráfico de drogas, tráfico de heroína, cocaína, crack e essas coisas todas que acontecem para o Brasil afora. Além da desestruturação familiar. Porque uma família cometida por um cidadão que tenha, que seja drogado, ela dissolve a família, ela desagrega a família, é um problema seríssimo. Isso tem que ser enfrentado. E para ser enfrentado tem que ser a sociedade, tem que ser todas as escolas, os educatários, a polícia, os pais, os políticos e vai por aí afora. E nós estamos num marasmo danado, como se a nossa casa não tivesse telhado de vida. Tem. Porque muitos e muitos dos que eu conheço têm problemas de uso de droga em suas casas e por isso estão absolutamente insatisfeitos. É isso aí, minha gente. Um abraço. E eu volto amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá.